Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu 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 Eres tu Hoje respondemos A tua amor O mal se levanta E cae o sonido Eres tu Hoje respondemos A tua amor Eres tu 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 E Deus, o ácatez, o ácatez O céu se abre, reza com grande Ele é só Hoje respondemos a tua voz O céu se levanta, diga o sonido de tua voz O céu se levanta, diga o sonido de tua voz E Deus, o ácatez, o ácatez E Deus, o ácatez, o ácatez E Deus, 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 o ácatez 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 E Deus, o ácatez E Deus, o ácatez E Deus, o ácatez